O meu nome é Maria Carolina Aissa de Figueiredo e eu sou a delegada de proteção em Nablus com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e eu defendo o princípio da humanidade, o que nem uma família deveria ter que escolher entre viver na sombra da guerra e uma caminhada de mais de 2 mil quilômetros.